Pensamentos secretos dele ou dela por você. Vamos ver? Pensa na pessoa e vamos ver quais são os pensamentos secretos que essa pessoa tem por você. Basta você pensar na pessoa que você quer saber. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Opção 1 é o cristal verde. Quais são os pensamentos secretos dessa pessoa por você? O pensamento secreto dessa pessoa por você aqui são pensamentos sexuais. Essa pessoa pretende se declarar, pretende falar isso para você, pretende te fazer algum tipo de convite. Vai ter mensagem dessa pessoa. Opção 2 é o cristal amarelo. Pensamento secreto dessa pessoa por você? Bom, o pensamento secreto dessa pessoa aqui que não é nem tão secreto é o pensamento de ter felicidade com você. É o pensamento de compartilhar momentos bons com você. Haverá comunicação se a pessoa está gostando de você ou já gosta de você. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.